Com mais de 70 anos de dedicação, a Abades atende mais de mil famílias de crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo, oferecendo serviços de graça. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. Doe o valor que desejar através do Pix. A chave é o e-mail doe.abades.org.br. Por telefone, você pode doar R$ 7, R$ 20 ou R$ 40 pelos números que estão aparecendo na tela. E no site abades.org.br, você pode ver outras formas de fazer a sua doação. O QR Code que está na tela te leva rapidinho até lá. Abrace essa causa. Abrace a Abades. É, faça a sua doação agora mesmo através do Pix, né? Direto para Abades. A chave Pix é o e-mail doe.abades.org.br. Igual está escrito aí na sua tela. A chave é o e-mail doe.abades.org.br. A chave é o e-mail doe.abades.org.br.